Mostra, faz um duplo bíceps de costas. Cê é louco, absurdo, ô Ricardo, absurdo, mano. Cê é louco, o vídeo vai começar com a sua dorsal já, parceiro. Tá maluco? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Salve, galera, Walter é aqui na área, seja muito bem-vindo ao meu canal. Ó, tamo aqui pro Ricardo. Beleza? Tamo junto. Ó, vamos mandar um treinão de peito. O maior puxa o treininho, beleza? Pô, sacanagem, por favor. Não, não, você tá maior, você tá maior. Admito, você tá maior. Beleza? Então vamos aquecer, né? Vamos aquecer, o mesmo que vai ser aqui. Bom, vamos começar com 10 aí de cada lado, porque você tá ligado aqui. Só faltou um fone de ouvido, pô. Você falou aquele fone de ouvido, pô, esquece. Aí você incorpora uma hora, ó. Imagina. Vamos lá, então. Puta que pariu. Agora a brincadeira tá ficando séria, hein, fi? Ô, Ricardo, ô, bichão, pega leve, porra. Imagina, porra. Três panelinhas. Ainda tá aquecendo. Caralho, é só aquecimento? Bora lá. Pensei que o treino já tinha começado já, porra. Vai começar a ficar bom, quando depois começa a travar. Pensei, trust me, these scenes don't just happen. No shade to Gerald, but G's don't come easy. When you trying to eat, I'm producing and rapping. I read that contract, you sent me the sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you trying to cut out a piece of my pie, and I ask you politely, what's it that you offered me? Yeah, I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent, individual, boy, I've been eating off passive residuals. Yeah, let's be professional. Thanks for your time, but I had to decline out of principle. I've been saving up a plan, I've been saving all I can, you can call me David Rams, the way I handle these bams, we ain't messing with the old model, you were a new kid, we full throttle, just know that the come up is not a flow. Meu, o cara tá maluco, vai, ele tá pegando os pesos tudo, acabou os pesos, o cara tá usando tudo só no supina. Magiu. Fudeu. Agora a brincadeira tá ficando séria, hein, fi. Bora lá. Vamos lá? After I get it, I reinvest After I get it, I reinvest After I get it, I reinvest Second, 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 put it back in it After I get it, I reinvest After I get it, I reinvest After I get it, I reinvest Second, 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 put it back in it Yo, look, I ain't saying that I'm rich Cause if I'm honest I've never been But when I look at Show Caralho Ih, vou diminuir Não Não Não, não Não dá pra ir pra ir, cara Eu te ajudo Vamos, nossa Não aguento, não Ah, cara, velho Mas tá no meu Que é uma forma legal, vamos Nossa, ouro, não tá peguinho, mano Fica tranquilo Boa, boa Like, way? Boa, sozinho, sozinho Mentiroso Boa, boa, boa Boa, deixa eu encostar Boa, perfeito Boa, sozinho, vamos Ó, ó, ó Ó, que caralho Eu juro, eu nunca peguei 40 a cada lado Juro, nunca peguei, mano Geralmente eu faço com coisa Meu, faz tempo que eu não faço pullover, velho Você sente alguma dificuldade no mundo? Não, relação ao ombro, tô zero Tranquilo Tranquilão Você puxa quanto? O que tiver O máximo que tiver É isso, galera Ricardo tá puxando o treino aqui, velho Ele que manda Mas aí, o primeiro já Meu, deu um puta pump, hein, mano Peitoral Caralho Caralho, porra Went from a boy to a man Every day been making plans They don't really understand Gotta look out for the family I won't fall for any scam, yeah Only worry about the fans, yeah I won't compromise a prayer, yeah I've been saving all the bands, whoa I thought I get it, I win first I thought I get it, I win first I thought I get it, I win first Seconds, 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 put it back in it I thought I get it, I win first I thought I get it, I win first I thought I get it, I win first Seconds, 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 put it back in it já era bichão, mandamos um pullover e agora? qual que é o próximo? mandar um cross, ativando, vamos ser quantas séries? mandar umas 3 de 12 aí, só pra dar uma aquecida boa fechou, vamo lá galera, tá acontecendo um dropzinho, a gente tá mandando 10 assim 10 um pouquinho mais embaixo, com mais ênfase na parte baixa do peitoral isso é louco, tô acabado e é o terceiro exercício, a gente anseou com supino reto, pullover e agora o cross com drop, simbora Música 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 Galera, finalizamos aqui peitoral Agora vamos mandar tríceps E aí bichão, mano, e esse top aqui, velho? Olha isso, mano Olha a veia do bichão Dá um duplo bíceps aí Caralho, mano, na fibra você tá quantos quilos, bichão? 7 e 2, ainda A meta é bater 80 até o final do ano, se Deus quiser Caralho, mano, mas Mano, parece Parece que você tem uns 80 pra mais, mano Sério, você tem o que? 40 de braço fácil, não tem não? Provável, é Tá bem, tá bem, vamos sim Fazer um suspense, tá ligado? Mas vamos lá Cara, mano, é muito braço Não sei se vai caber no vídeo, mano Galera, segundo exercício patríceps Tá aqui na corjinha Também Vamos mandar o que? 4 de 10? Aqui? Isso aí 4 de 10 Fechou então, bichão? Top E aí, bichão, qual que é o próximo? Pessoal, é o seguinte A gente vai fazer pegada invertida agora Pra tríceps, né? Demorou E Começar com carga baixa pra Pra dar melhorada depois Fechou E aí, bichão, qual que é o próximo? E aí, bichão, qual que é o próximo? Galera, finalizamos aqui o treino Pão, meu Pão pisão sinistro Satisfação Cara, valeu pelo treino mesmo Quero você mais vezes aqui no canal Primeza Puxando os treinos Enfim, a gente vai mostrar pra galera aí O que tá acontecendo, né? Pra quem não sabe O Caralho É Ricardo Nossa Caralho Esqueci, isso deu um banho Pra quem não sabe O Ricardo Ele Ele manja de equipamento, né? Foi ele que reformou o pack deck E o desenvolvimento de ombro, né? E ele tá Olhando outros equipamentos aí Enfim Vocês vão ficar cientes Que a gente vai estar mostrando pra vocês E é isso Tamo junto Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis E até a próxima